melhores. No primeiro tempo, o Santa Cruz pouco se assanhou, mas o São Paulo só chegou com perigo com quase 20 minutos de jogo, mas aí o Edivaldo, livre, livre, chutou em cima do goleiro Birigui. O Santa Cruz no ataque, depois da rebatida errada de Ronaldo, Dadinho também ficou livre, chutou mal e o Rojas fez a sua primeira defesa no São Paulo. E no banco, ao lado do Cilinho, o outro goleiro, o Gilmar, estava ali de olho. Lançamento perfeito do Pita. O Miller entrou rápido, driblou o goleiro e cruzou. A bola foi para o Ler que perdeu o gol, ficou em cima do Beck Lula. Santa Cruz de novo. E de novo, uma falha de Ronaldo, reparem. Só que nessa, o Rojas foi mais esperto e não deixou Dadinho chegar na bola. Aí saiu o Bernardo machucado e entrou o Paulo Martins. E finalmente o gol do São Paulo. Depois da cobrança de falta e da rebatida da defesa, o Zé Teodoro mandou a bola para a área, repare. Aí o Ler ajeitou de cabeça e o Miller completou com categoria. Olha aí, matou no peito, se enfiou entre os becks e tocou por cima do goleiro. 1 a 0. Outra falha da defesa do São Paulo. Agora com o estreante Rojas. Ele bateu roupa nesse chute do Gilson. E na confusão, outro erro. Zé Teodoro não rebateu e o Sérgio China chutou na trave. Depois, perdeu de novo. No segundo tempo, o São Paulo continuou ditando o ritmo com muita técnica, como nesse passe de pita. E a boa tabela entre Silas e Lê, que quase deu certo. E quando o Santa Cruz arriscou, se deu mal. No gol do São Paulo, o chileno Roberto Rojas mostrou porque tem tanto nome pelo mundo afora. E depois dessa jogada no escanteio, o Roberto Rojas, não satisfeito, matou a jogada de uma vez. E o São Paulo continuou tocando bonito. Pita partiu para frente. Lançou a bola para o Lê, que recebeu, entrou na área com decisão. E da linha de fundo, repare, ele vai cruzar na cabeça do Miller. Mais um golaço. 2 a 0, São Paulo. Outra jogada pela esquerda. Dessa vez, o Edivaldo tabelou com o Lê, recebeu de volta e cruzou na área. O Silas só ajeitou e o Miller completou. Final, São Paulo 3, Santa Cruz 0. São Paulo líder do campeonato com 5 pontos ganhos e Miller artilheiro com 5 gols. E com esses números, principalmente para os São Paulinos, uma boa noite.